É isso aí pessoal, bom dia! Hoje é dia 16 de agosto de 2014. Praça da Independência Santos, no glorioso Gonzaga. E aqui, reparem que na praça agora, não tem mais as fontes. Tiraram as fontes, as fontes que tinha aqui. Que até faziam um bonito espelho de ar, d'água né? Mas retiraram as fontes da Praça da Independência na reforma. Lógico que fonte sempre vai dar trabalho né? Porque tem manutenção, tem das bombas etc. Mas acho que dá um visual legal. Mas, sei lá se um dia vai voltar. Aqui, rua Marechal Floriano Peixoto, Gonzaga Santos. Num sábado nublado, mas não tá chovendo. Bem agradável né? Bem legal. É isso aí gente. Um bom final de semana e um grande abraço.